Olá, Tolkien Talkers! Hoje trago-vos a receita ideal para um lanche bem obitesco. Continuem aí desse lado. Sejam então bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou aqui para vos trazer mais uma receitinha do livro Receitas da Terra-Média da Secret Store. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando sair em vídeos novos. Este vídeo é também especial porque acaba hoje a nossa jornada com este livrinho, Receitas da Terra-Média da Secret Store. Já fizemos praticamente todas as receitas que estão aqui neste livro, incluindo o bolo de sementes do Bilbo, a torrada de boné empinado, os scones, a emparada dos anãos, o ensopado de Rohan e hoje temos o crumble dos hobbits. Quero muito agradecer por tudo à Secret Store, também por ter concebido este livro, por ter ajudado em todas as dicas e parabéns também por todo o trabalho. E a nossa receita de hoje, o crumble de maçã. O crumble, adivinhem que tipo de receita é? Sim, é uma receita tipicamente britânica. O crumble é uma receita apenas com ingredientes naturais e com maçãs colhidas diretamente dos pumares do condado. Chega de conversas, vamos então mexer o nosso avental? Vamos lá então passar a nossa receita e os nossos ingredientes são 6 maçãs 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de canela ½ xícara de farinha e 1 colher de sopa de amêndoas fatiadas ½ xícara de açúcar mascavado ½ xícara de flocos de aveia 8 colheres de sopa de manteiga derretida e um tabuleiro de ir ao forno untado com manteiga. Em primeiro lugar, vamos descascar as 6 maçãs e parti-las em meias luas. Vamos a isso! Já temos então aqui as maçãs cortadas em fatias e agora no tabuleiro que vamos utilizar para ir ao forno, que já foi untado com manteiga, vamos primeiro colocar uma camada de fatias de maçã e depois uma camada da mistura do açúcar com a canela. Em seguida, outra camada das fatias de maçã e em seguida outra camada da mistura e assim sucessivamente até acabarem as fatias. Vamos lá! E agora o último passo antes de darmos o crumble, o crocan de maçã ao forno. Vamos pôr de lado aqui o tabuleiro e numa tigela maior vamos misturar a manteiga, a aveia, o açúcar, a farinha e as amêndoas, todas numa tigela. A cobertura já está pronta, vamos então colocá-la por cima. E agora sim o nosso crumble está pronto para ir ao forno. O nosso crumble já saiu em todo o forno, ele chegou lá há cerca de 30 minutos e agora vamos lá servir. Vamos lá então preparar agora um bocadinho pessoal e cheira tão, tão bem. Ótimo. Ótimo. E é isto pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo e quero agradecer mais uma vez à Secret Store por todo o apoio e também pelo este maravilhoso livrinho de receitas da Terra Média. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal, pessoal aí no Brasil, se comprarem livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemo-vos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau.